Vamos lá que eu vou passar ele no avião, mano Vou explodir ele, galera Se eu consigo explodir, ó Vou explodir, mano Cadê ele? Toma, rapaz, caraca, mano Que imitado E aí, piazada brabita Aqui é o Kelvin Traz meu vídeo hoje que estamos no GTA Então bora que bora, galera Um vai e vem das ondas mais loucas do Brasil, mano Nossa, mano, já começou como? Nas ondulações malucas aqui, galera Ai, meu Deus do céu Ai, minha vó de fusca Receba, galera Olha Vamos lá, galera Vai e volta, hein Acho que eu não trouxe nenhum vai e volta assim, galera De mega rampa Tá ligado? Uma das primeiras vezes que eu trago em vídeo, então Bora que bora, galera Que aqui tem que ter muita sorte, velho Ai, minha vó de fusca Nessa calma, velho Não pode explodir, hein Granulado Nossa, o cara decolou ali, velho Vamos lá, mano Vamos buscar ele, rapaz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Confia Eita Minha vó de fusca, meu irmão É, foi uma mitada, mano Se for para pensar Porque eu quase caí no oco ali, velho Eu vou cortar bastante essas partes do avião Pra não ficar chato, beleza? Então bora descer Esse serviço foi criado pelo Panda Creator O brabo dos vai e volta, mano Caraca, o avião safado ali, rapaz Vamos lá Olha, galera Muito brabito Muito satisfatório Receba Que vamos, galera Da liquidole Na mortadela Mortadela, rapaz Opa É o Amigo do Relâmpago Marquinho Muito linda Essa estrutura Que foi feita, né, mano Você tá maluco? Lindo Vamos usar a estratégia do Tufão Aqui de novo, né, mano Estratégia do Tufão 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 Mandar a mitadinha Show, hein, rapaz Ai Eita Vai, louco Vamos lá, galera Vamos descer aqui Você tá maluco? Opa Olha, galera Aquele pique naquele granulo, mano Receba Que é o maior controlador da NASA Caraca Safado Quase que eu fui trollado, manito A gente fica mais aqui no meio, né, galera Oi Ai Minha vó de fusca, rapaz Que tem que ter Caraca, mano Muito calculado Calculado Eita Nossa, velho Calculadamente calculado, rapaz Toma, velho Muito brabito, galera Tome Eita, 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 eita Nossa, galera Já pensou cair no oco ali Bem na bordinha, mano Simbora pra estratégia do Tufão Aqui de novo, né, mano Aqui a gente dá a volta Pega a velocidade da lua Nossa Tudo calculado, mano Aham Só na estratégia do Tufão aqui, mano Brabitamente, galera Obrigado pelo feedback do último vai e vem Que eu postei, galera Brabitamente Um big beijo Olha o jeito que tá o ET Peladjones, galera Ele virou a onça Não é ET Peladjones Deixa o like Porque aqui é o ET Peladjones berranteiro Miau, miau Miau Vamos lá, João Ai João safado Não, o Safadjones, mano Me derrubou, mano Bacalei inteira Obrigado ao João Bigodão O Ítalo E o Amortizador Aí sim, mano Vocês vieram pelo Discord Que eu chamei a galera do Discord Do Lipão E do meu Discord Recebo Agora que bora Que aqui é o Muay Thai Ó, galera O João safado Eu vi essa zoeira, hein, mano Minha vó de Fusca Calma, calma, calma Esse carrinho me lembra muito um Hot Wheels, mano Não sei porquê Mas isso fica na minha cabeça Quando eu pego o carro nesse naipe aqui, galera Vamos lá Receba, mano Fome Muito, muito, muito top, mano Essa corrida aqui, velho Tá maluco Eu acho Eita Nossa, mano Quase que eu fui troslado, velho Usar a estratégia do Tufon aqui, mano Essa é a melhor estratégia do Tufon É a estratégia Digatônica, mano Vamos lá, velho Inclina Manda até uns girão aqui, né, mano Manda umas mitadas Assim, ó, rapaz Só se liga, galera Eita, meu irmão Caraca Foi manso essa parada aqui, né, mano Quero ir na velocidade Quer dar uns mortalzinhos aqui, galera Só se liga, ó Deixa eu encaixar na onda perfeitamente aqui, ó Pera aí Até passar por cima do cara, mano E aí Travou, velho Pera aí que eu tenho que pegar uma velocidade do Tufon Ó, vou passar por cima do cara dando um Muay Thai Ai, meu Deus do céu, mano Aí Toma, rapaz Ó, foi bonitinho, hein, mano Foi bonitinho demais, velho Come Come, rapaz Caraca Quase que eu caio no oco ali, velho Dá um susto nos caras aqui, velho Só se liga, cadê Bom dia Opa O cara ficou em choque agora, né, amor Bom dia Tocou assim, rapaz Bate no cara, velho Caraca, derrubei o cara, mano Cê tá maluco, galera 1% sujão Cês sabem, né, mano Meu lema é 1% sujão 99% brabito Então, já Já peguem essa dica aí, rapaz Anota aí no caderninho E dá-lhe que dó ali Vamos lá, galera Vira aí o O carro aí Não, não quer nem vir Se eu cair, eu gosto de BTS Do BTS, mano Vamos lá Toma Aí, tá, rapaz Confia É Confia, né, mano Tudo estratégico aqui, mano Frio e calculista Eita Minha vó de fusca Toma, toma, toma Vamos capota, mas não breca, né, mano Opa Olha o girinho Tome Tem uma freadinha Mas agora eu vou acelerar tudo, mano Só se liga, galera Tome 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 Eita Capota, mas não breca, manito Vamos lá Eita O cara surgiu do além Ele me deu um chute, mano Bom dia Receba, velho Só nos pulinhos Blaster Monsters Tome Vamos lá, papito É agora, hein, mano Receba Olha lá, mano Só no Muay Thai Aqui tem coragem Eita Caraca, mano Fui para os cantos aqui Que isso, rapaz Ó É, só no Não, não, não Não, eu tomei na jabiraca, velho Confia, mano Vamos lá, galera Tô chegando aqui, rapaz Opa, travou Acontece Oita Não vou cair, não, mano Não vou cair, não, não, não Não Vamos lá, papi Eu fui muito trollado, velho Tome, rapaz Eita, manito Tome Vou bater a frente do carro aqui, ó Tudo mais estrategia, mano Tudo mais estrategia do tufão, entendeu? Nossa, agora eu tive que dar uma seguradinha Senão é F pra mim, velho O primeiro colocado tá ali na frente, hein Pelos meus cálculos calculados Sai do meio, velho Sai do meio aqui O calvo vai passar Eita Toma, mano Tive que fazer isso Senão eu tomando a jabiraca Ali é o primeiro colocado Esse paque é aquele ali Nossa, eu mandei a metade agora, hein, mano Pô, cara Vou passar ele Vamos lá, papi Sai do meio, rapaz Vamos lá que eu vou passar ele no avião, mano Vou explodir ele, galera Se eu consigo explodir, ó Vou usar estrategia Vou explodir, mano Dele Toma, rapaz Caraca, mano Que imitada, velho Olha a explosão que eu lancei, mano Receba Deixa o like brabito aí Quem não deixou, hein, galera Bora pegar um like aí, rapaz Longe de mim Você é sujão Vamos lá Esse caminhão é mó engraçado, galera Eu acho ele mó legal também, né, mano Eu acho ele engraçado e legal Porque Ele é diferenciado, entendeu, rapaz É mó diferenciado Tem essas madeiras aqui, mano Imagina Se as madeiras caíssem, velho Aí Tomamos na jabiraca Não, não seria legal, né Quem sabe no GTA 6 Tem essa física, assim, né Nos carros Olha o visual, mano Muito bonito Bem colorido O criador mitou, hein, mano Receba, papi Vamos lá, mandei a vortinha Eita, eita, eita Eita, rapaz Tudo estrategia, mano Fiz um slide Tome Slide tudo calculado, mano Vai do meio, meu peixe Aqui Na verdade Eu acho mó da hora Esses carros grandão, assim, galera Com rodona, tá ligado Pra maluco Eita, bati Tomei na jabiraca de novo Pagui, tá doido, meu irmão Tomei na jabiraca Opa, olha Ondinha Tome Mais uma ondinha Nossa O avião passou Embaixo de mim, mano Minha voz de fusca Eu fui sujão Com o cara, mano Ele tá em primeiro, rapaz Vou te pegar, Moisés Vou te passar, safado Granou Eita Essa aqui que eu tô sendo Mais trollado, mano Esse carro aqui É o que eu tô mais Sendo trollado, galera Você tá maluco Mas vamos lá, velho Será que vai ter Dune, mano? O Dune Capota, mãe Que Hilux, mano Você tá maluco, velho Agora vamos voar, meu irmão Vira uma motoca Olha o meu personagem, galera Granoulo Tá brabo, né, rapaz Olha lá, galera Minha voz de fusca Eu misturei o traje do ET Com o traje do pé grande, galera Muito top, mano Ficou muito bonito isso aqui, rapaz Você dá uma seguradinha Pra pegar thumbnail Você tá maluco, galera Ficou muito bonito O visual de baixo ali, mano Ali, ó, galera Vai descer Mas, na verdade Eu tô na cola dele, mano Não vou trollar ele Vou usar a estratégia aqui, mano Tipar que eu tô juntinho dele, mano Bora mandar a estratégia do Tufão aí Errei, velho Olha, ele explodiu, galera É hora da verdade, mano Sai do meio, meu peixe Teve uns erros nos cálculos ali, mano Agora vai, mano Peguei esse carro Será que... É o mesmo carro dele, mano Vamos lá, ó Mandei a estratégia Vou ficar em primeiro Como que vamos, mano? Confia Agora eu não posso explodir, hein Minha voz de fusca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Confia, meu irmão Muito louco, mano Agora eu tô em first, velho Será que eu vou chegar em first? Não sei Capota a Lux aqui, mano Capota, mas não breca, mano Eita Olha o sujão aí, rapaz Sujãozinho Safado Eita Ih, rapaz Esses caras sujos aí Ai, mano Errei, galera Vai, sai do meio Agora eu estou lascado, velho Ai, ai, ai Fui tentar ser sujão Tomei na jabiraca, galera Aqui, ó Tá aqui, mano Confia que eu vou explodir ele no ar, mano Vai, mano Busca, hein Vai, 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 vai Não consigo passar, velho Tá aqui, mano Ih, rapaz Eu vou usar a estrategia, mano Ele pegou o check-point direto, mano Vou fazer a estrategia pra passar ele aqui, mano Quero o meio, velho Confia, galera Qual carro que é no final? Ai É o... Precaller Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, confia que eu vim primeirão, mano Vamos lá, toma Aquela inclinadinha Vai ser essa estrategia compensa, mano Tenho muita chance de explodir, velho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Quebrou tudo aqui, mano É do meio, sai Ai, travou, mano Parece que eu usei modo ladrão, né, mano Passar por cima do cara aqui, ó Vamos lá, papi Que eu vim primeirão, hein Confia, galera Dá-lhe que dói, mano Ó, o visual disso aqui, mano Muito lindo, velho Muito lindo o visual dessa corrida, mano Então, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Tome que assistiu Rapidamente Falou E aí Tchau, tchau.